Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata, eu tô com medo dela, 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 pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Uma espécie de oferta e demanda pra mim. Uma parceria você quer dizer? Isso, isso. É que eu não sei falar essas coisas difíceis. Tá, diga, qual a sua proposta? O que é que eu ia fazer? Você ia jogar uns combos no meu peito, eu ia sair pra vender mais caro, né, porque... Oxi. Ué, porque eu tô fazendo a viagem, né? E aí esse valor de diferença fica pra mim. Quanto tá um combo aqui? 1.700. Tá, vamos supor que eu vendo por 2.500. Ah. Aí dá quanto? Dá 800 de diferença, né? Isso. Esses 800 é meu. Entendi. Tá entendendo? Então você vai sair lucrando? Aí eu vou sair lucrando e os 1.700 é teu. Mas daí, você acha que o pessoal vai comprar com você? Comprar o valor mais alto? Ah, que é Paulo Plínio, né? Que é Paulo... Não. Que é Paulo milionário, a mente de empreendedor. Eu sou milionário, doutora? Eu sou, tá? Vou falar, eu sou milionário. Mas de vez em quando eu preciso ativar a minha mente criativa pra eu lembrar como que é trabalhar nas ruas de São Paulo. Tá entendendo? Trabalhar nas ruas de São Paulo. Mas aqui não é São Paulo, aqui é Cidade Alta. É, tá na mesma. E aí eu preciso sentir o cheiro da gordura, da fritura. O cheiro da gordura. Entendi, mas aí é que tá pegando. Aquele cheirinho de óleo, sabe aquele cheirinho de sushi? Aquele cheirinho de sushi sequinho também, porque o da gordura eu tô acostumado, né? Se aqui não tiver gordura, de boa. Novos horizontes. Ok. Mas aí que tá o problema, Paulinho, porque é o seguinte, a gente não tá com sushi ainda, a gente ainda tá preparando pizza, hambúrguer... Qualquer coisa que seja. Mas aí a gente não tem hot dog. Mas aí que tá... Esse é o desafio do marketing, doutora. Ah. Eu vou com uma van de cachorro quente e eu vendo até pneu nisso daqui, pra você ter ideia. Entendi. Eu vendo até pneu com essa van, porque eu sou empreendedor, mente criativa, poder de vendedor. Eu sei vender o meu produto, eu sei construir o meu trabalho e imperializar as minhas vendas. Aham. Tá entendendo? Entendi, entendi. Entendeu? Eu vendo uma pitosa, ó. Eu vou ter que passar pra minha superior. Cadê ela? Tá aí? É... Tava, mas foi dar uma volta, eu acho que daqui a pouco ela volta. Ah, você tem o telefone dela e que eu já faço a ligação aqui agora aí. Não, pode deixar que eu converse com ela. Não, já pode passar aí pra mim o telefone que eu ligo pra mim agora aqui, eu ligo pra ela. Ah? Ela foi na praia e tá sem telefone, entendeu? Não, passa o telefone, eu vou salvar aqui que eu ligo pra ela. Tá. Eu não vou deixar o saco dela, não. Eu já vou fazer uma ligação. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos aí. Vamos trabalhar junto, senão o sushi e o xixi vai falir. Tá? Não tô querendo te ameaçar, não. Eu tô querendo te ameaçar, não. Mas o xixi vai falir, se não trabalhar comigo. Tá? Não, não, então é o seguinte, ó. Eu fecho aqui a parceria com você, viu? Você fecha? Fecha, fecha. Então você joga... Você joga quantos combos no meu peito? Olha, tem que preparar lá, viu? Tá. Você tem... Tem um aqui agora. Você tem bolso aí? Tenho bolso. Pra me dar? Não, bolso pra te dar não. Tenho bolso usando já. Um desgraça, hein? É. Tá, isso eu vou querer o seguinte. É que assim, eu trabalho com comida, não com alfaiataria, entendeu? Ah, é grossa, inclusive, né? Não, moço. É, ué, ué, é só fatos, entendeu? É, você toma cuidado, viu? Eu destruo essa tua empresa aqui, viu? Não, eu acho mais na minha. Ah, não? Eu só trabalho nela. Então você fica sem emprego. Não, que isso, faz sinal. Isso não é uma ameaça, não. É, meu emprego é minha vida. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Não sei se você conhece química. Ah, conhece. Gasolina e fogo destroem qualquer coisa, tá? Com certeza. Só pra você ter uma noção, tá? Porque aqui tem um mar aqui embaixo, que esse alta fome, né? Porque pra mim é alta fome até hoje. Pra pegar fogo nisso daí, é dois baratos, viu? Acenda um fosso e taca uma gasosa. Mas aí que tá, olha, meu pai é médico e ele trabalha como bombeiro também, entendeu? É? Então ele... Vai morrer no incêndio. Vai nada. Então me jogue a três coma que eu vou vender pra você. Calma aí, então que eu vou lá preparar, tá? Vamos lá, vamos lá. Vai quatro aí que eu vou comer um. Beleza. Forgado. Forgado. Que desgraça, velho. Eu não tenho um bolso aqui. Rapidinho. Já volto, viu? Dio, tá. Nem parece que você aqui é dono de fac, velho. Olha o cara dono de fac vendendo um cachorro quente, velho, da cidade. Ai, caralho. Ô, eu quero fazer RP com o Omar, velho. O cara talentoso demais, mas nós se desencontrou demais. O Omarzinho. Personagem chato da desgraça. Concordo. Pô. Pô, ó. Um Eta fazendo ali Olha a salsichinha do Paulinho Quem quiser comprar o hot dog Vem na salsichinha do Paulinho Olha o cachorro quente Não tem pão nem batata Só tem um salsichão Então vem provar Olha a salsicha do Paulinho Ela é gordinha Não é muito grande Mas ela é bem grossinha Ela é vermelhinha E escorre um ketchup Peraí, esses não, esses não Peraí Olha o que você fez comigo Moça do Alta Fome Você é muito linda Você me deixa bem fome Fala tudo isso Agora eu vou dizer É própria eu vou fugir Mas eu quero é beijar você E ela vem andando E vem desfilando E o Paulinho vai cantando Chegou uma coxinha Vai, vai Obrigado, viu? De nada Vai dar seis e oitocentos, tá? Como é a parceria? Oi? E a parceria? Mas você não falou que eu te vendo por mil e setecentos? Mas aí se não vender? Aí eu não te vendo Ó Peraí que eu vou comer um Você me dá outro, tá? Eu vi que dá pra Não, você já pegou os quatro aí Eu vou comer um, hein? É Deixa eu ver se Doutora, pra eu fazer uma venda Tem que provar o produto, tá? Tá Tá? Se coloque no seu lugar É Se coloque no seu lugar Isso aqui é emprego Isso aqui não é palhaçada, não Tá Isso aqui não é bagunça, não É, eu sei Tô achando que você tá levando teu emprego na brincadeira Não, não O senhor que tá levando Eu só não entendi uma coisa Você quer receber agora? Então pra que que serviu o nosso diálogo? Oi Não entendi, moço Não, mas joga aí, joga aí Joga o quê? Mais um combo Mas eu não tenho mais um combo Você pediu que eu preparo quatro Ah, meu Deus do céu Então faz mais um aí Oh, meu Deus Beleza Oi Tudo bom? Tudo ótimo E aí, qual o pedido de vocês? Ah, eu vou querer dois Dois Eu vou querer um combozinho Um, três Tá, cinco, seis Todos eles são de carne com chocolate e borda de feijão Ok, carne com chocolate e borda de feijão Beleza Calma aí, o Paulinho já vem Ô, pessoal Vocês estão com um pouco de pressa aí? Não, tranquilo Tô com uma promessa nova aqui Vem cá rapidinho Tá vendo aquela van ali? Tô vendo Tô fazendo meu próprio produto aí Como eu tô de começo, cara Eu tô pedindo um apoio pro pessoal Que eu tô cobrando um pouquinho mais caro que no Sushi X Né? Eu tô cobrando dois e duzentos o combo Eu tô com três combos aqui Né? Basicamente você tá tipo atropelando ela A mulher tá fazendo o combo Você vai ser tirado Não, eu compro dela Eu compro dela Eu compro dela pra vender pros outros Não, eu compro dela aí, pessoal Depois Pra não dar prejuízo pra ela É só pra me ajudar mesmo Que eu tô querendo mudar de vida, cara Me passa a unha Vou querer Ah, obrigado Quantos que tem? Tem três combos aqui Três? Quantos que você vai comprar, Júnior? Vou comprar um Compro os três Eu compro da mulher depois Cada um compra um Aí, ó Isso Eu vou passar tudo pra ele aí, tá? Vamos apoiar o empreendedorinho Obrigado, viu, pessoal Eu jogo dinheiro no seu Dá seis e Dá seis e seiscentos Ele paga os deles aí Eu dei dois e quinhentos Do meu e eles paga os deles aí O meu você não pagou ainda não, cara Eu paguei Deve ter caído aí pro Ah, eu vi aqui Tá Mas acho que não veio pra mim não, hein, cara Eu botei no teu bolso aí Eu botei no teu bolso Aí, eu coloquei aí também Ah, passou aqui Ah, tá Aí, o meu Já passei o campo pro teu amigo aí, cara Já põe os três pra lá? Já Só dinheiro mesmo Qual que é o seu Pix, Paulinho? Quatro, oito, nove, nove, cara Meu Pikes Já ganhou dez mil hoje, Paulinho? Meu primeiro dez mil é agora Com essas três vendas Opa, cara Obrigado, viu, cara Nossa, eu agradeço demais, viu, pessoal Fica com Deus Eu vou comprar da moça aqui, tá? Pode ficar tranquilo É isso, é isso Obrigado, obrigado Eu sortei nos negócios Ô, obrigado, viu, doido Valeu, pessoal Bom trabalho aí Valeu, bom trabalho Valeu Ixi, eles vão ficar aqui ainda Eles vão ficar aqui ainda? Nossa, ia ser bom se eles fossem embora, pô Se eles fossem embora, ia ser muito bom Vocês vão querer mais combo? Eu preciso, é, eu pedi os combos dela ali ainda também Mas eu vou pagar o combo dela É, mas como assim? Eu pago o combo de vocês, aí depois eu vendo ele, não sei Só pra não dar prejuízo pra ela Boa, boa, boa Entendeu? Pode ficar tranquilo, cara Quiser já ir lá, pode ir lá já Eu passei pro teu amigo aí, ó Não, esse combo aqui agora é o meu Né? Esse que eu vendi pra vocês, eu que fiz Agora o dela eu vou pagar só pra ela não tomar prejuízo, né, cara Entendeu? Deixa eu te falar Opa, Paulinho, não pode entrar aqui não Olha, nós trabalhamos juntos, não é? Não, mas mesmo assim não pode não Você tá fazendo quantos combos aí? Eu tô fazendo os combos dos policiais e mais um pra você Ahn Ô, Paulinho, pelo amor de Deus, você não pode entrar aqui não Você tá com quantos combos pronto aí, doutor? Seis, seis, seis Tá, eu vou querer mais aí, viu? Ô, meu Deus do céu, calma aí É porque eu acabei de fazer uma venda por celular e já já eu vou lá entregar Entendeu? Obrigado, viu? Tá, tá, calma aí, calma aí O policial tá com fome, hein Opa Vocês já compraram aí com o Paulinho? Ai, ela vai descobrir Compramos, moça, mas se você quiser a gente compra o seu também pra te ajudar Não, não tem problema não Ela vai passar pra mim Ele vai ter que me pagar, mas ele vai ter que me pagar É que ele não me pagou ainda Não, 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 peraí Não, não, não Você não me pagou O como que eu... Não, 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 não O como que eu vendi pra eles é da minha barraca Você não me pagou É da minha barraca O eu vou te pagar, o da tua barraca Não, moça, Paulinho Não me pagou Não, não, aí tá errado isso daí, ué Não me pagou Não, aí tá errado essa parceria Eu precisava de mais um, você tem um aí? Aí já não tá legal, gente, já não tá saudável pra mim Eu já vou me sentir meio ofendido aqui Eu vou falar, eu vou ficar sentindo ofendido aqui, cara Aceita você, moça Eu não tô gostando Eu vou querer mais um também Mas quanto que eu te devo aí, doutora? Quanto eu te devo? Ó, seis e oitocentos, viu? Tá, e o teu pai quiser qual? 48 e 43 Aí, ó Ó, que gringo Se ele causar problema aí, diga, viu? Tá bom Que problema, porque vai trabalhar lá Faz o teu trabalho que eu faço o meu, viu, cara? Eu não poupito no teu Vocês tão comendo dois comas aí, cara? Não, tô comendo só Eu quero comas aí pra eu pegar minha barraca Pra eu ir lá vender, cara Fica aqui dentro, não Pronto Qual que é o pico mesmo? 48 e 43 Deixa eu ver se o Paulinho mandou mesmo Não mandou não, hein Mandei, mandei Mandou não Oi Paulinho, servo de pizza ali Ah, não vem louca não Ah, eu sei, entendeu Oh Você tem cobre sobrando aí pra eu pegar a barraca e ir embora? Calma aí, calma aí Deixa eu entregar pro pessoal aqui É, eu já... Que isso? A gente já pegou Calma aí Que isso? Eu fiz o lucro aqui, mas eu tô demorando Opa, moço Eu vou começar a fazer uns cancel aqui Pega ele Valeu, gente Tchau, Kei Falou, seu polícia Ô, seu polícia Você tá com combo sobrando aí, cara? Eu não tô, não Ô, seu polícia Vocês aí, cara? Olha que desgraçado, maluco Você tem combo sobrando aí, cara? Não, a gente tá sem combo Não tem combo pra me dar aí, cara? Não, não dá de, velho Tô querendo trabalhar aí, doido Não tem Então vai pro inferno, então Vai pro inferno Vagabundo Vagabundo Vai lá, vai lá trabalhar lá Deixa eu pegar a minha van, velho Ah, eu vou mostrar a van pros polícia Vou lá mostrar a van pros polícia Pera aí Pera aí que eu posso travar a van pros polícia Ai Não vai dar tempo Tchau, tchau